Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Que nome é meu caro? Eu sou Rony Ferreira Eu estou muito bem Antes de começar o vídeo vai deixando o like, se inscreve no canal Ativa o sininho É isso, bora pro vídeo Então pessoal, esse vídeo aqui é reagindo É acabamento de férias 2 O videoclipe deles lá Quem assistiu Quem conhece, tá ligado? Deixa o like Inscreve no canal aí O vídeo do clipe é do Lucas Neto, tá ligado, né? Bora colocar aqui Bora reagir Quem é você? A própria risada da vontade de rir Meu nome Olha a coreografia deles, pessoal Você é louca Nossa, essa palminha Olha, cada um segurou a mão do outro Olha Eu acho que demorou quase uma semana Pra fazer essa coreografia Aí você brisona Mas é da hora Os caras assim Os caras chutam a palma frente e pra trás Nossa, aumentou o pessoal Tinha pouca gente Agora tem muita Eu vim te ensinar Como é que tem que ser Eu vim pra arrasar e acabar com você Tem lugar pra outro A resposta é não Quando a gente chega Faz tremer o chão Eu vim te ensinar Como é que tem que ser Eu vim pra arrasar e acabar com você Vai acabar com você Entendi Caralho Olha os caras de mal E agora eu quero saber quem é você Vixe Esse homem vai durar essa parte Esse cara Oh, esse cara Melhor que esse time nunca vi não tem Se liga e eu quero falar pra você Eu só não vai que mais posso surpreender Olha, já vim de todas as pessoas Olha O Lucas, o Lucas deve estar mais lento Esse aqui Olha Fiz a cara na hora que estou correndo Você é louco, mano Olha, esse cara está de parabéns Está ligado Patrocina a gente O Lucas entra Olha, eu estou bem mais Que eu sou nosso Olha os caras Então, pessoal Esse foi o vídeo aí do Lucas Neto, mano Top, 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 top Se você quer ver o vídeo original Estarei aqui na descrição Colocarei aqui na descrição Beleza, pessoal É, acompanhamento de férias 2 aí, mano Fica aí A gente vai assistir um também Fica aí Não perde nada Vai ver em outros vídeos, gente Segue aí, beleza? Segue eu nas redes sociais aqui embaixo Beleza?